E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Celeste, joguinho de plataforma 2D, pegada retro, pixel art, são tantas coisas que eu nem sei dizer. História, nosso objetivo aí, escalar uma montanha, a gente faz, o nosso personagem aí principal é a Madaline, e hoje seria o último episódio da série, é a última área, normal assim, sem coletar 100%. Então, vamos lá, eu falei, seria porque é uma área enorme, no último episódio a gente se reconciliou aí com o nosso reflexo, deixa eu abaixar um pouquinho. No último episódio a gente se reconciliou aí com o nosso reflexo, e agora a gente tem dois pulos duplos, na verdade é um pulo duplo, né? A gente tem esse pulo duplo. Yeah, a vida não fica mais fácil porque as áreas estão muito mais... A vida não fica mais fácil porque as áreas estão mais difíceis. Muito bem, a gente tá indo bem. A gente não tá indo bem, vamos morrer. Muito bem. A gente vai dividir em dois episódios, por conta de ser muito grande essa última área, enorme. A gente vai dividir em dois episódios, por conta de ser muito grande essa última área, e aí, conseguimos. E aí, conseguimos. E aí, conseguimos. E aí, conseguimos. Muito bem. Tem essas áreas com morango, mas eu sinceramente, vou direto para o objetivo porque é muito comprido mesmo. É muito comprido essa área. Muito bem. Oh! Essa área é uma reprise de todas as outras áreas que a gente passou, a gente meio que refaz aí e no final de cada mini área anterior a gente tem uma conversa aí com o nosso reflexo. Ixi. A gente passou um tempo de habilidade. Agora começa a complicar a vida, é claro, né? Mas a gente está indo bem, a gente não está indo bem. Agora a gente está indo bem de novo. Não, a gente acertou. Vamos lá. Vou pegar um moranguinho até, mas estava nos planos. Muito bem, mais uma área. Concluída com sucesso. Muito bem. Aê, conseguimos. Mais uma área feita com sucesso. A gente acidentalmente fez a área de um morango. Não tem problema, coletado um morango aí. Sem muita dor de cabeça esse pedaço. Mais uma área feita com sucesso. Aqui é outra área de morango. Aqui é outra área de morango. Mais uma área tranquila. Mais uma área tranquila. Opa. Algumas áreas são bastante difíceis. Outras nem tanto. A gente já está chegando na parte que se encerra, né? A gente já está chegando na parte que se encerra. E aí. A terceira área é feita. Olha essa. Olha essa área. Se tivesse que eleger. Se tivesse que eleger a pior área do jogo, o mais difícil para mim foi a do hotel, viu? E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Conseguimos. Terrível, terrível. E agora? E aí. Minha mão está tremendo pra caramba. Foi. E aí. A gente conseguiu meio assim no susto, viu? E aí. 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 Conseguimos. Tem uma área bastante complicada, né? Vamos voltar Vamos voltar? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sua flexo.. E aí! Passamos mais dessa área. Como eu falei, é bem longo, bem longo. Não... Feito. Será que está colocado para cá? Não. Não. Nossa! Conseguimos! Esse ventinho é cruel, hein? Não, 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 não. Extremamente complicado essa parte Aqui acho que é tranquilo, parte mais tranquilo que tem E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.